fala galerinha que quem fala com vocês e seu amigo juba nerd novamente galera trazendo dessa vez a batalha direta contra a rainha valquíria a hora da batalha mesmo que a gente matou ela é tinha prometido já trazer pra pra vocês baixar o volume que eu tava um outro vídeo meu que eu tô editando ele tava passando então tá aí a batalha galera da gente jogando com ela espero que vocês gostem vou tá tentando fazer uma live agora na parte da noite apesar que eu durmo meio cedo mas antes do mais é isso daí espero que vocês gostem aí porque foi uma luta bem legal a cara a emoção fica mil obrigado galera beijo no coração fica todo mundo com deus e a gente se encontra daqui a pouco vou fazer uma live hoje sim falou galera deixa o like aí para ajudar beleza fui e vamos lá devagar agora eu tô com pressa e aí 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 Saire-se do fogo! É um encantamento! Cuidado, você tá cheio de bifrost! Ajoelhe-se! Eu vou arrebentar vocês! FURAGAR! 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 Resista! Nossa, como um lugar de arma não me pegou. Vamos lá, foca. Perdeu o foco não. FURAGAR! 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 Ajoelhe-se! FURAGAR! 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 Desista! Sem sangue de arca, que você! Você merece sofrer! Sem sangue de arca! Vá! 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 Agora... Vá! A gente tá me indo bem, tem que esperar Cadê uma retaliação sanguínea? Cadê uma retaliação sanguínea? Vamos em calma, vamos em calma Agora que ela é perigosa Olha, tô falando Nossa Por Asgard, por Asgard Por Asgard Por Asgard A sua direita Desista Beleza Não 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 tem sangue de arca, nem você! Vamos lá, sem fazer cagá Com calma Pedra de vida Finalmente Galera, vocês imaginam o tempo que eu gastei Vocês não fazem ideia Porra Ó Dias caçando item, roubando a armadura, tentando achar assim Uma build mais ou menos Porra Ufa, que alívio Valeu todo mundo da live, hein? Obrigado galera Pelo apoio aí Vamos continuar a live, a live não vai acabar não Domingão de live hoje, agora fiquei animado Eu sou ótimo Rapaz, ontem eu peguei pra treinar, cara Eu morri umas 100 vezes pra ela, mais ou menos Mas eu fui decorando assim, uns combinhos, uns combinhos Deu certo, valeu Marcelo Termine isso logo Termina logo Freya Imagina dar um erro no jogo agora, caiu o jogo Vai logo Ah Sim Irmã Troféuzinho Troféuzinho A última rainha de Odin, no passado ela era criança amiga e confidente da Freya Mimir a chamou de traidora, mas ficou claro que ela acreditava que ela é Que ela é que havia sido traída Freya falou com orgulho da ambição, convicção e lealdade inexplorável dessa moça Tá ai galera, o resumo ai Paguei lá